Bom, eu tô aqui hoje, eu Caio Castro Quero avisar vocês que na primeira semana de março Minha revista também tá saindo, eu na capa E... Tô muito feliz pelo convite, por todo o carinho Que eu recebi, a novela tá acabando aí Dia 19 de março, é... Logo mais eu tô de volta, vou tirar umas férias E... gente, um beijo pra vocês Eu espero que vocês gostem da revista Obrigado por tudo mais uma vez É isso, um beijo